Fala galera que curte o canal RH Betas, beleza? Pessoal, tamo aí pra mais um vídeo hoje, tá? E hoje esse vídeo vai ser especialmente pra você que quer iniciar a cultura do bisouro do amendoim, certo galera? Como todos sabem, o bisouro, pra quem não conhece, o bisouro do amendoim, ele... Quando na fase de juvenil dele, ele é uma larva, tá? E essa larva é muito utilizada na alimentação dos betas ou qualquer peixe ornamental. Então assim, é uma larva que realmente, ela é muito rica em proteína e em gordura, tá? Então ou seja, pra alimentação do betas é muito interessante estar servindo ela aí. Pelo menos três ou duas vezes por semana, tá ótimo. Por quê? Como ela é rica em gordura, pode prejudicar o animal, tá? Então assim, é uma larva que ela serve como um alimento vivo, tá? Pra alimentação aí, porque o beto, às vezes, muitas vezes eu vejo muito beto de... Tanto de pet shop, quanto de pet mesmo, o pessoal alimenta só com ração. Galera, o animal tem que comer alguma coisa viva, tá? Por quê? Acaba que recarregando demais o organismo do peixe, né? Só com coisa industrializada, só ração. Então o animal tem que comer, sim, uma coisa viva, tá certo? Então galera, acompanha comigo o restante do vídeo aí. Já deixa seu like, tá? Por que só já deixa seu like, galera? Pro YouTube já notificar que você tá gostando desse conteúdo, tá certo? E também vai ajudar o canal a desenvolver mais rápido, tá certo? Então já deixa seu like pra ajudar eu aí, tá? Porque não adianta você ser só inscrito no canal, tá certo? Porque se você ser só inscrito, não vai chegar a notificação. Então você já deixa seu like, já se inscreva quem não for inscrito pra dar aquela força pro RH aqui. Valeu galera, acompanha o restante do vídeo. Aí galera, pra quem não conhece o bizurro do amendoim, ó. Esse é o bizurro do amendoim, ó. Tá? Esse é o famoso bizurro do amendoim. Aí ele vai produzir essas larvas, ó. Tá vendo? Que é muito rica em gordura, proteína e pros betas, tá? Elas são servidas desse tamanho aqui mesmo, ó. Tá? Pros betas. Desse tamanho. E aqui é quando eles botam os ovinhos lá, ou nasce deles, não sei. E vira essas larvas, vai crescendo. Depois vira os bizurro. Tá certo, galera? São quatro fases, tá? Aqui só tem três. Eu não achei ali pra mostrar a outra fase. Que é a fase que ela sai de larva pro bizurro. Eles ficam tipo com a cabecinha maior assim, ó. E mais durinha. Aquela lá não é recomendada dar pros betas. É melhor dar essa que ela tá bem larva mesmo. Tá vendo, ó. Aquela fase que ele tá quase pra virar bizurro não é boa dar. Tá certo? Bom, a gente pode criar a larva do bizurro do amendoim tanto em pote desses, ó. Tá? Como em tapar o arzinho dessas, ó. Tá vendo? Aqui eu crio nas duas, ó. Tem três culturas aqui. Tá certo? E como a minha cultura já ficou bem velhinha, bem desgastada, é o que eu vou fazer pra vocês, ó. Tá vendo? Já tá bem escuro já, ó. Você já vê que as larvas não tá produzindo muito. Tá? Aí é a hora de tá renovando aí a alimentação delas. Tá? Então, galera. Aqui são os materiais que eu utilizo aqui pra fazer a cultura, ó. Tá? O que que tem aqui? Batata. Tá? Batata normal mesmo. É... Isso aqui vai servir... O que que a batata vai servir pra eles? Como uma fonte de água. Tá? Pra eles. E aqui é... É... Quirela, tá, galera? Quirela pra pintinho. Tá? Aquela bem... É mais fina que vocês acharem aí. Tá? É recomendado. Normalmente o pessoal faz com amendoim. Tá? Aqui eu faço com quirela e fica muito bom. Tá, galera? Fica muito bom porque acaba que a larva fica bem mais limpa. Fica menos gordurosa. Tá? Então, ou seja, você pode servir mais rescoberta. E eu não sei porquê, galera. Eles reproduzem bem mais no farelo do que no amendoim. Tá? Eu não sei dizer porquê pra vocês, mas é essa experiência que eu tive. Tá certo? Aqui eu também pode jogar couve pra eles, que eles comem tudo isso aqui. Tá? É... A batata, né? Como eu falei, pra servir como fonte de água. Tá? E como que eu faço aqui, galera? Eu vou tá fazendo aqui num pote, ó. Tá? Um pote. Vou tá pegando aqui a... Uma moqueta eu fiz, galera. Mas isso vai dar certo. E outra, galera. Fora com a Quirela, ó. Que deu quase 500 gramas o valor. 93 centavos. O amendoim você vai pagar 7 reais num saquinho de amendoim. Então, assim, você economiza, né? Melhor. Então, galera. Aqui eu vou pegar um start, ó. Pode ser, ó. Tá vendo a quantidade dessa de besorrinho, ó? Coloca aqui, ó. Tá? Vem com as batatas. Põe as batatas aqui. Interessante. Igual eu vou iniciar a cultura. Põe umas duas dessas, ó. E tá bom. Quando a cultura já tá bombando, pode pôr umas 3. 3 rodelas dessas, 4. Que eles comem tudo. Tá certo, ó? Quantidade, ó. Não é muito, ó. Tá vendo? De farela, ó. Logo, logo, isso aqui tá bombando. Em duas semanas, no máximo, isso aqui tá... Já tá bombando de besorro do amendoim. Tá certo, galera? Surgei tudo aqui, ó. Certo? E... E... A folha, isso aqui é uma couve, tá? Também pode servir pra eles também de boa. Que eles... Que eles comem tudo, ó. Pegar um pedacinho aqui. Deixar aqui que eles vão se alimentar sem tudo. Tá certo? Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo. Tá certo? Deixe o seu like. E quem não for inscrito, já se inscreve. Pra aumentar mais o nosso canal. Nosso canal tá bombando, hein, galera? Quase todo dia aumenta 100 inscritos aí. Eu me lia, esse trem tá... Bom demais. Tô feliz demais. É... Que bom que vocês estão gostando, tá? E... Aos novos inscritos aí que forem, assista os vídeos. Pode deixar no comentário aí que eu vou estar respondendo, tá? As dúvidas. E logo, logo vai sair mais vídeo novo, tá? Mais novidade aí pra vocês. Um abraço. Tchau, tchau.